E então você está em busca de um novo pet, pensou num West Highland Terrier como uma opção. Um cachorro que era garoto propaganda nos anos 2000 e por isso é muito conhecido no Brasil, só que não é um cachorro tão popular assim. Se você quer saber mais a respeito desse carinha aqui, é só ficar no vídeo até o final. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Imagina um amigo peludo que está sempre animado para te ver. Pulando de alegria como se cada encontro fosse uma festa. O West é isso e muito mais. Com seus pelos brancos e olhos brilhantes, é difícil resistir ao charme desses pequenos patodinhos. Eles são super curiosos, farejando tudo ao redor e investigando cada cantinho da casa. Se você esconder um brinquedo, prepare-se para uma busca animada e engraçada. Além disso, são ótimos companheiros para assistir TV, ocupando o sofá como se fosse deles. No quesito treinamento, eles são inteligentes, mas têm uma dose saudável de temusia. Às vezes, pode ser um desafio convencê-los de que não significa mesmo não. Mas tudo isso faz parte do charme irresistível do West. Se você está procurando um amigo leal, divertido e cheio de personalidade, o West Highland Terrier é a escolha perfeita. Prepare-se para muita alegria, brincadeira e momentos adoráveis com esse pequeno pacote de felicidade peluda. O West Highland Terrier, ou oeste para os íntimos, tem uma origem cheia de aventuras na Escócia. Lá pelos anos 1700, alguns fazendeiros escoceses queriam criar um cachorro destemido para caçar pequenos bichinhos e afastar pragas. E assim nasceu o oeste. Esses peludinhos corajosos foram criados para se aventurar nas terras altas escocesas, enfrentando todos os desafios com coragem e entusiasmo. Sua pelagem branquinha ajudava a identificá-los nas colinas verdejantes e manter o seu visual elegante. A raça se desenvolveu ao longo dos anos e o oeste conquistou corações não apenas como caçador, mas como um amigo leal e divertido. Sua personalidade alegre e aparência irresistível logo os transformaram em companheiros queridos em muitos lares ao redor do mundo. Hoje, o West Highland Terrier é uma mistura perfeita de coragem, charme e fofura escorcesa. Então, se você tem um oeste em casa, saiba que está compartilhando a vida com um pedacinho da história encantadora das terras altas. O West Highland Terrier é o tipo de cachorro compacto. Eles são pequenos, mas cheios de energia e charme. Com seu corpo robusto e perninhas curtas, parecem verdadeiros exploradores prontos para qualquer aventura. Seu pelo é macio e branco. O oeste tem um olhar curioso e expressivo, com as orelhas pontudas, que ficam atentos a tudo ao redor. Os olhos são brilhantes e cheios de vivacidade, sempre prontos para uma brincadeira ou para fazer aquela cara de irresistível quando querem algo. Apesar de pequenos, tem uma presença marcante e uma postura confiante. Seu peso médio é de 6,5 kg a 9 kg e sua altura é entre 23 a 30 cm. A personalidade do West Highland Terrier é como ter um amigo sempre pronto para diversão. Esses peludinhos são cheios de energia e entusiasmo, fazendo de cada dia uma festa. Com uma dose saudável de curiosidade, estão sempre farejando, explorando e prontos para descobrir o que está ao seu redor. Apesar do tamanho compacto, o West tem uma coragem de fazer inveja nos cachorros maiores. Eles não têm medo de desafios e encaram a vida com um espírito valente. Seja brincando no jardim ou fazendo amizades no parque, o West está sempre animado e é sempre social. São também leais e adoram estar por perto dos seus humanos, oferecendo amor incondicional. Eles têm uma personalidade independente, mas ao mesmo tempo são afetuosos, adorando receber carinho e atenção. Sua expressão facial é uma mistura de travessura e doçura, capaz de derreter seu coração. Cuidar da higiene e da saúde do West Highland Terrier é uma tarefa cheia de responsabilidade. Seu pelo branco e macio requer escovação regular para evitar emaranhados e manter o visual elegante. Um banho ocasional é necessário, mas não muito, para não tirar a beleza natural da sua pele. Os ouvidos do West merecem atenção, porque suas orelhinhas pontudas podem reter umidade. Limpar delicadamente ajuda a prevenir infecções. Mantenhar as unhas aparadas é importante, e isso pode ser em casa ou em consultório veterinário. Quanto à saúde, é crucial garantir uma dieta balanceada e exercícios diários para mantê-lo em forma. A raça pode ser propensa a algumas condições, como alergias de pele, doenças dentárias, doenças oculares, problemas de articulação e hipotireoidismo. Ter um filhotinho de West Highland Terrier é como ter um furacão de alegria em casa. Essas bolinhas de pelo branquinho são cheias de energia e curiosidade, prontas para explorar cada cantinho da casa com suas pequenas patinhas. Os filhotinhos de West são como bolinhos de diversão que nunca param de brincar. Eles adoram morder tudo, desde brinquedos até os seus próprios pezinhos, fazendo você rir o tempo todo. Prepare-se para sessões intensas de brincadeiras e cochilos adoráveis. E aí, gostou do West Highland Terrier? Você acha que essa é a raça perfeita para você e para a sua família? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!